A parte das peças do PC é verdade, né? Tem meus PC no banheiro. Caraca, o cara ouviu mesmo, mano? Ele tem o meu PC no banheiro. Mano, eu tenho uns três PC no banheiro, velho. É meus PC no banheiro. Olha, olha, olha. Tô falando, velho. O cara montou uma lan house no banheiro, velho. Mano, eu não tenho onde botar, cara. Eu não tenho onde botar, cara. A gente pintulhou no banheiro mesmo. Porra, mano. Eu cheguei no banheiro do ala e achei que tinha pagado 2,50 horas, velho, pra usar ali, velho. Eu fui lavar a mão e liguei lá o Contra, Terra e Swim. É, caralho, velho. É bizarro. Mano, você pode ir da Red aí ou VX, porque, né? Pra ficar fazendo piada. Verdade, né? Ah, obrigado. Tem, tem um pouco. Normal, normal. Normal, padrão. É. Não, beleza, mano. Beleza. Vou até ficar em pé aqui pra fazer um stand-up. Ah, caralho. Que susto, velho. Deu um barulhão. As notícias das pessoas desaparecerem em Ross Lake e National Park estão por todos os jornais locais. No ano passado, dezenas de vítimas foram encontradas destroçadas e desapareceram sem deixar rastros. De acordo com testemunhas, eles viram alguma coisa similar a um homem grande cabeludo com pau grande. Eu não li o resto. O quê? Não, cê, cara. Era o povo do ala mais novo, velho. Era o povo do ala, era, velho. Que isso, velho? A parte do pau grande é mentira, mas a parte do resto era verdade. Eu tô ficando tonto com essa câmera aqui, velho. Olha como o jogo melhorou, mano. É, tem até cutscene. Tem até cutscene agora, velho. Ô, gente, eu tô aqui. Vocês estão paradinho, por quê? Porque a gente tá assistindo a gameplay, né? O cutscene, tá muito alto a cutscene. Tá muito alto a cutscene. Ainda bem que passou. Olha isso, cara. O nível do jogo. Uou, uou, o gráfico, velho. National Park, Washington State. Ué, é. Na floresta de Washington State, chegaram o trailer maldito. E lá estavam os caça-pé-grande. Ai, eu olhei ela e falei... Meu Deus, cara, eu odeio vocês às vezes. Meu Deus, eu odeio... Ah, não, falou o cara que catupou a corneta, né? Quando a pessoa tá contando a história no Self-Thieves, né? E ele odeia alguém. Eu não faço isso, tá falando. Dá pra tocar violão agora. Nem fudei na hoje. Esse jogo tá muito bom. Esse jogo tá muito bom. Quando de repente havia um homem cabeludo, nojento, fregante, correndo na floresta. Não entendi. Qual problema é o homem cabeludo? É, o homem cabeludo é nojento agora, porque ele é cabeludo. Gente, pega... Ó, carne. É, é... Por que eu não... Ah, tá, agora parece que eu não... O que é isso aqui? Eu peguei tudo do jogo. Peraí, gente, eu não peguei nada. Deixa eu pegar alguma coisa. Ah, tá. Ó, a arma como é que tá agora? Não, não tem que fazer isso. Ó, tá bonita. Não, a mira tá diferente. A mira tá diferente. Mira com a arma pra você ver. É, antes era uma bosta. Era no pontinho, nem lembro, mano. Era, era horrível. Eu tô tocando violão! Nossa, olha lá. Eu tô tocando violão. Beleza. Nem fudei, irmão. Olha lá, olha lá. Eu toco violão. Ah, dá pra dar item pros outros agora. Ah, gente, peraí. Aonde? Aqui, onde? Aqui, aí. Tá, peraí. Todo mundo pegou arma? Porque tá sobrando um rifle ali dentro. Esse daí é o VX. Tu se confundiu até no Nick, velho. Cê é bobo, é? Cadê a arma? Eu não tenho arma. Mas cadê? Pulando aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a bala, mano? Onde tem arma? Onde tem arma? É tracking bullets. Eu não quero tracking bullets. Eu quero bullets in the bullets mesmo, mano. Ah, tu falou bullets. Aí eu disse, ah, tem tracking bullets. Fé, o que tá? Na moral, eu quero machucar muito o bit, mano. Onde é que tem arma? Vem pro pau, então. Gente, ó. Tem que abrir um negócio aqui, ó. Caraca, os caras já passaram a mão. Ô, sua porra! O cara me deu uma facada, mano. Eu pensei que era um bit, cara. Aí, ó. Eu queria dar uma facada em você, tá vendo? Gente, vocês pegaram tudo. Não tem munição nem nada. Eu também não tenho munição. Parabéns. Tem aqui, gente. Procura nos armários aqui, mano. Tem no carro, pô. Não tem no carro, não. Vocês pegaram tudo, velho. Vou olhar a live de vocês. Vocês vão ver, seus safados. Safado? Aí não tem fica de olho se o pé grande vem pra cá. Tá, nosso objetivo é encontrar quatro pessoas perdidas e pegar o pé grande. Eu tô preso. Sai daqui, ô caralho. Boa. Gente, tem uma câmera sobrando aqui. Peguei a câmera sobrando. Ah, eu tô com câmera também, mano. Eu nem lembro como é que joga. Ô, tem um mapinha aqui, ó. A gente prestou todo dia, né? Agora já é de noite. Só vamos. Que dia? Como que ele abre as coisas mesmo? Deixa eu ver. Ô, na moral, quem que é esse cara aqui, velho? Na moral. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui? Esse aqui na nossa frente? É. Sou eu, velho. Caralho, chato. Na moral, mano. Ô, compara a mochila do cabe com a mochila desse cara aqui, velho. O cara não trouxe nada, mano, pra ajudar a gente, velho. Quem eu? O cara trouxe a porra da GoPro só, mano. É, mano. Porque vocês roubaram a porra dos itens e tudo que tava no começo, né? Eu sou espertão. Olha o pitch aqui, velho. Com um drone e oito câmeras. Senhores, antes de irmos à nossa aventura, primeiros rezaremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo. Amém. Tá bom? Você tá muito suado, velho. Por que você tá tão suado, velho? Eu tô tão suado. Tá muito suado. Tira o casaco aí, então, velho. É porque eu acabei de sair da aula de dança, sou jacarinha do Tchan, velho. Tá brilhando o personagem, velho. Tá incrível isso. Tá, vamos caçar? Parece que tá suado mesmo. Ah, para, velho. Vambora, vambora, vambora. Qual o problema? Tá suado. Eu diminui muito o jogo. Eu gostava do jacaré, velho. Sempre que eu ficava dançando é o Tchan. Eu era o jacaré, velho. Você ficava dançando é o Tchan. Eu ficava quando era o Tchan. A gente vai até onde, cara. Não tem as palmas. Eu ficava dançando mesmo. Minha irmã era Sheila, minha prima era outra Sheila e eu era o jacaré, velho. Qual o problema? A gente ficava dançando lá, velho. Ula, ula. Ula, ula. Daqui pra lá. Dança, dança. É real, cara. Ele lembra com vários detalhes. É real, caralho. Eu não tô brincando, velho. Eu já contei uma mentira nessa live e nunca, velho. Ah, controvérsias. Oh, tá bonita a iluminação, ó. Iluminação volumétrica, mano. Ray Tracing. Ray Tracing. É Ray Tracing. Vocês ligaram eu? Liguei aqui, velho. É MPX1? Tá, a gente tem armadilha. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Como é que a gente quer o Tchan mesmo? Então, a gente tem que botar armadilha. Gente, ó, eu não sei vocês, mas eu me lembro perfeitamente desse mapa. Na minha cabeça eu sei onde tá todos os pontos. Ah, não. Vamos supor, né? Ah, você já abriu o guia já agora. Eu não. O lobo! Ai, 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 ai. Mano, por que você tá comigo que os cachorros... Dá pra pegar carne, velho? Para, mano. Não tinha ali sorrisos, mano. Que horror. Nossa, que sorrisos, velho. Ah, não. Tem lobo agora, velho. Tem lobo, tem urso, tem um monte de coisa agora, velho. Ah, pera, a gente matou agora. Tem uma armadilha, bota aqui. E já vamos fazer uma trap, porque ele vem atrasando. Ah, gente. Será que ele vem? É Mortal Kombat, por acaso, isso aqui? Olha aqui. Ué, tem um totem aqui, ó. Isso é novidade também, velho. What the fuck? É verdade. É verdade, é um fantástico. Isso é um crânio de um macaco, né? Você tá ligado? Faz um totem. Faz um totem. Pois é, esse crânio tá muito... Caralho, velho, crânio de um macaco. Eu não sei que diabo de macaco que você conhece, mas puta merda, isso aqui não é um macaco em nenhum lugar, velho. É um gorilão. Ai, mano, tem um mosquito aqui. Alguém trouxe repelente, velho? Sai, sai, sai. Alguém trouxe bygão? Ah, matei um aqui, velho. Caralho. Tava no meu pescoço. O que foi, galera? A gente vai... Vamos focar em pegar porra do P. Grande, pelo amor de Deus, mano. Olha que chuva bonita. Mano, como é que chove sem nuvem no céu? Ah, antes chovia, antes não chovia, né? Ô, tá chovendo as estrelas. É verdade, né? Tá chovendo estrela, velho. Tá chovendo estrela. Ah, que bonito. É tão lindo. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Proibido caçar. Tem caçar. E tem um viado ali. Mas é proibido caçar, velho. Caraca, velho. Que pena, velho. Eu só tenho três balas. Eu só tenho três balas. Vambora, vambora. Eu também tenho fogo. E tu tem o trek, né? A munição de trek. Como que eu boto a munição de trek, mano? Segura o R. Não, no bullet. Foi muito de propósito essa placa ali, né, mano? Vamos mudar a placa e o servo aqui, né? Na frente, na frente. Vou ter a munição de trek aqui. É com o quê? É com o quê? É com o quê? É com o quê? Ah, eu travo. Deve ter o pé grande. Ah, eu abri... Vocês olharam o tablet? É, eu tenho o drone, né, velho? Gente, tem várias dicas no tablet, mano. Tem mesmo? Tem. Ai, que susto, velho. Aperta o tab. Tem um mapa, velho. Tem ali, ó. Vai nas notas ali, ó. Ó, ó. Aonde tem nota nessa... Nota. Você pode usar fogo ou um quarto pra se manter quente. É necessário pra esconder a armadilha pra que o pé grande não perceba ela. Interaja com os personagens para transferir coisas pra um amigo. Ó, alguém tem bala aí, velho? Pra me dar? Deixa eu ir. Deixa eu tirar aqui. O pé grande reage a tanto iscas quanto animais mortos. Então é verdade essa informação, hein, mano? A gente podia ir no lobo lá. É verdade esse bilhete. É, e agora? Ah, não sei. Qual que é o plano? Vamos continuar indo em linha reta aqui. Vamos seguir a trilha, né? Mas o que pode acontecer é a gente morrer. Não é demais. Ah, sem problema. Se a gente morrer... Como que abre a roda de... Tem uma casa aqui, ó. Tem uma casa aqui. Tem uma casa? Tem um negócio mesmo? Não é uma... É uma trilha de... Caralho, velho. Como você confundiu uma pedra com uma casa, mano? Olha o tamanho dessa pedra, hein? Ela assombra, pô. O que é o guia? O que deveria saber? Vai, vai, ela. Eu sou o guia? É, você não tá com o mapa aberto aí na outra tela. Não tô, cara. Você tá maluco. Eu não faço esse tipo de coisa, não, mano. Ah, lembrei, lembrei. Como é que faz o negócio? É que... A peça aqui aparece a roda de... Tá, pra um lado... Ó, eu não sou especialista. É o pântano. Eu não sou especialista. Eu tô longe de ser um especialista, tá ligado? Bem longe de ser um especialista. Mas, por acaso, você sabe. Eu diria que é aqui, ó. Ah. Que barulho é esse? Isso foi uma moto, mano? Tinha uma moto na floresta, velho? A gente tá perto de uma... Deixa eu aumentar o mundo do jogo aqui. Pô, gente. Foi um trabalhador do iFood passando aí, velho. É, velho. Eu ia trazer comida pé grande, velho. Pé grande pediu... Eu pedi bala, velho, pra entregar. Eu pedi umas balas aqui. Pé grande pediu o iFood, mano. Caralho. Caralho, eu pedi que é iFood entrar em qualquer lugar. Realmente, porra. Vamos parar de fazer propaganda de graça. Alguém tá sendo pago pelo... Pô, a gente tá logrando completamente errado. Vambora, não sei. Eu tô preso e sigo o mapa. Ah, não, porque eu tenho um mapa, né? Obviamente. Como é que é? Preso e sigo o mapa? Vambora. No tab, tem um mapa no tab, mano. No canto da tela, né, mano? Beleza. Não, eu não vou usar o mapa. Nossa, tem um mapa inteiro no canto da tela. Agora que eu vi. Caralho, velho. Mano, vamos no meio desse pântono aí, velho. É, porque, mano, de acordo com os meus instintos, eu diria que tem alguma coisa ali no meio, tá, mano? Tem um peito verde aqui. Que que é isso? Tem um peito verde aqui, velho. Eu tô longe de você também. Meu Deus! Oi, hein? Calma. Que susto. Calma, gente. Que susto. Que susto. Que susto. É o dia 2, passou o dia. Agora a gente tá no dia 2 já. É, dia 2, dia 2. Você tá me abandonando. Você tá me abandonando. Não, gente, a gente tá aqui. Será que tem jacaré? Tô vendo uma casinha no meio do lago. Tô vendo uma casinha. É, será que tem jacaré? É, toma um cuidado aí. Pera aí, mas eu sou jacaré. É, é verdade. Jacaré tem um. Calma, calma. É um becinho. Chega aqui no pano. Vai ter o Shrek, certeza, velho. Some party. O que que foi pela moto? Acho que foi na casa de alguém, velho. É, vocês tão de gracinha. Aí até o pé grande aparecer. Dá uma supetada em você, vocês vão ficar em choque, né, mano? Eu vou muito colocar a música aqui no... Eu não tenho medo do pé grande, velho. Ele correndo atrás da gente. Ele correndo atrás da gente. O que que tem na casinha? Tem munição? Ele fechou a porta pra pegar tudo. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. É, não tinha nada porque agora tu pegou tudo, velho. Eu vi ele pegando. Não viu nada, porque não tinha nada. Que isso, Marcos? Ah, não. Cara, tinha bala de... Marcos, tinha rocket. Eu não sei que nem que porra é rocket, mano. Entende isso? Será que tem bazuca no jogo? O que que é rocket, mano? Parece que é a bala de 12, mas não tem doji. Gente, tem uma pessoa morta ali, vocês nem... Pra ter consideração com a pessoa. Onde? Onde? Ah, velho. Pelo amor de... A gente precisa achar quatro corpos, mano. Esse é um? É, um já foi. Caraca, o pé grande chupou a carne da cara dele, velho. Peraí, parece que eu comendo franguinho do Outback. Pelo pântano, quando de repente eu viro o corpo de Emily de Anas. Ela estava dilacerada, parecia que um lagarto ou um alligator comeu a cara dela. Tá, calma aí. A gente tem que fazer alguma coisa aqui pra marcar esse corpo ou ele já marcou lá no... Não, já marcou. Aperta a tab, ó, tá? Encontro pessoas perdidas. Um de quatro, mano. Ó, estão três. Tipo, eu acho que eu só quero encontrar as quatro, né, mas... Não, não. O obrigatório é matar o pé grande, gente. É, gente, tem um... Mano, vamos começar a trabalhar, botar trap, fazer uns bagulho? É, demorou, né? Mas então, hoje, nem carne... Quer dizer, trap tá com quem? Eu tenho trap, eu tenho carne, eu tenho tudo... Ô, gente. Me deixa aqui atrás, não. Ai, eu tô vindo. Ai, eu tô vindo negócio atrás de mim. Eu não vou olhar pra trás. Vocês querem botar uma aqui? Põe. Tá, vou botar. Cuidado com a trap. Vou botar a carne aí, bota a carne aí, bota a carne aí. Tem que disfarçar, tem que disfarçar. Vocês tá ligado que a carne... Eu não tenho câmera. Quando coloca, ele vem puto. Eu botei a carne, só que eu não sei... Como disfarça? Como disfarça? Como disfarça? É o E. Não era o E. Não, precisa pegar galho, precisa pegar galho, lembra? Passa no lado, pega galho. Eu não sei pegar galho, velho. No Minecraft, você é socando a árvore. Pelo menos esse aqui não tem esse negócio de passar frio, né? Tem sim. Tem sim. Ó a temperatura ali embaixo, mano. Embaixo, no direito, tem sua temperatura. Mas tá 36, tá ótimo. Peguei galho, peguei galho. Achei, achei. Peguei um, peguei dois. Alguém botou câmera. Alguém botou câmera, né? Nossa, eu tô lagando. Eu tô lagando pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Opa, como é que tá o volume das coisas, tá bom? Ah, desbugou. Não, pra mim tava bugado. Tô chegando. Eu não tenho item. Eu não sei se é galho, então, que precisa. Quem que precisa, mano? Não sei. Galho é pra fazer fogueira, caralho, né? Pra mascarar o bagulho. X. Olha pra cima. Tem modereto sim, olha ali, ó. Faz o modereto, faz o modereto. O que que é modereto, mano? Não. É só o pescoço que fica gigante. O que que é modereto, mano? Vai. Esse aqui, ó. Modereto. Ficou? Ah, não é tão legal nesse... É, não é tão legal. Às vezes eu me arrependo de ter conhecido vocês. É porque ela não é brasileira, velho. Tá, eu tenho... Mano, eu agradeço muito, mano. Sério. Ninguém botou câmera, ninguém botou nada na armadilha. Calma, cara. Deixa eu trabalhar, velho. Tô pegando os lagunhos. Então, põe, mano. Você tem três câmeras nas costas aí. Põe o negócio lá, então. Eu tenho câmera nas costas? Tem, tem. E o captinho também. É, mas não sou eu que tô reclamando. Ó, pronto. Peguei, peguei, peguei. Lobinho. Ai, gente, eu fiquei sozinho aqui. Não faz isso, não. Aê, porra, vem. Bota a câmera, bota a câmera. Mascarei a bagulha aí. Sei lá o nome dessa bodega. Bota aí. Big Brother Brasil 8. Se você pudesse... Ai, que isso? Ai, ai. Ficando em choque, né? Essas filhas da puta, é? Você aprende a parar de brincar, mano. Bota a câmera aí nessa merda, vai, mano. Dá um tiro na cara de espirada arrombando aí. Nossa, tomara que venha um lobo, velho. É, botou certinho. Gente, eu aumentoi o volume do jogo, porque eu acho que tá meio baixo. Eu tô surdo. Olha, ele colocou a narra. É ele aqui, eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi também. Então, vamos campirar ali, vamos campirar ali. É ele, vem o corte. Quem é que tá com o tracking bullets? Eu tô. Então, tu atira com o tracking bullets, né? Mas cadê ele? Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Não tem light vision. Alô, alguém tá me ouvindo? Ô, Adriano, tá me ouvindo? Tá bom, então. Chat, como é que tá o volume agora? Eu aumentei. Como é que é light vision? Como é que é light vision? Será que ficou muito alto? Não sei também. Ah, tem que pegar, tem que achar por aí. Ai, esses mosquitos. Ai, que medo, que nervoso. Ai, que nojo, né? Ai, ó. Então, onde é que ele tava? Onde é que ele tava? Não sei, cara. Eu ouvi alguém rugir, mas eu não vi ninguém. Gente, olha o mapa. Vamos, ó, vamos pra algum canto aí, meu. Eu vou sair correndo em vez de atirar. Eu vou pra cá, velho. Foda esses pegrande aí, mano. Tá, vamos onde agora? Vamos onde agora? Não sei, né. Vamos sair do pântano e vamos pro acampamento. Tinha uma... A plaquinha tinha acampamento pro outro lado. Não, não, não. Vamos no canto. Tá vendo, mano? Aperta a M aí. Na esquerda de onde a gente tá. Tá vendo que tem um caminho que leva... Parece que é uma caverna. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Deve ser coisa boa. Deve ser coisa interessante. Qual desses caminhos? É a esquerda do mapa, né? É, a esquerda do mapa. Na verdade, é o nosso direitinho. É o norte ou... Não, é a nossa esquerda, mano. Como assim? Nordeste? Nordeste ou oeste? Noroeste. Noroeste ou oeste. Nossa, quanto não... Olha isso. Olha... O que? Os caras melhoraram o jogo, hein, mano. Olha essa eliminação. Olha isso, velho. Ray tracing. Ó, pega... Mano, vocês tão pegando planta pra cobrir as armadilhas? Não, né? Qual é a planta que tem que pegar? A única que tem. É. A única que tem. Tem árvore e a planta... Tem uma lua. Pega os cal, pega as cobras... As cobras não. Arroa pedra, rocha. Como você pega as cobras, velho? Já que eu pego as cobras... Caralho, a interface era melhor antes, hein. Ficava aparecendo os negócios. Agora... Eu nem lembro como é que era. Tem uma caverna aqui ou não? Onde que a gente tá? É mais pra direita. Você com caverna, né? É mais pra direita. Vai, vai, Alan. Não, eu tô guiando vocês aqui. Alan, se por acaso tivesse algum lugar com munição, você me diria? Cara, se você me perguntasse, assim, Alan, se você soubesse um lugar com munição, onde seria... Alan, se você soubesse um lugar com munição, onde seria? Pra eu saber, assim... Tá bom, eu posso te levar pra um lugar com munição, tá? É, onde é que ele tá? Não é aqui não, gente. Não é aqui não. É aqui não. É um pouco mais pra cima aqui, ó. Ainda que vocês estão indo, mano? Não tô entendendo até agora qual... Mano, olha no mapa. Aperta M. A gente tá indo na trilha secreta que leva pra um corpo, entendeu? É aqui, ó. É aqui, ó. É aí, 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 aí. Porque eu sou o guia local nessa floresta já tem oito anos. Caraca, mas... Não resgatou os corpos até agora. Mas quantos anos você tem, Alan? Oito anos. Ele tá oito anos aqui e ele tá uns doze lá no outro mapa que tinha antes. Em total, né? Ué, faz doze mais oito, dezoito, irmão. Precisa atenção. Ah, tá. Entendi. Beijo, criancinha. Verdade, verdade. Desde bebê. Desde criança, o Alan, ele trabalhava nessa floresta. Ai! Ai, ai, que caralho, filho da puta. Gastando munição que a gente não tem, né, velho? Tô testando vocês. Pera, se conseguir, você abre e dá o redeploy no ar, mano. Eu tô, bora. Mentira. Mentiroso. É só isso que tem aqui mesmo? Só essa porra? Tem comida no chão? O que que é isso aqui? Cogumelo? Olha, tem um glider. Será que tem um glider, velho? Ué, o que que a gente faz com isso aqui? Não sei. Faz o quê? Não tem outro corpo aqui? Eu jurava que alguém morreu aqui, mano. A Claudete. Deve ter, né, velho? Se eu me lembro bem, alguém morreu aqui. Eu vou vissar em Death. Não quer dizer que o pé grande é o novo killer do Death by Death? Sabia, mano. Eu tinha certeza, velho. Caralho, imagina. Caraca, eles nem vão botar o pé grande, né, velho? Sim, velho. Ia ser bom. Mas tem gente pegar pedra. Nossa, que desculpa. Talvez o Chark fique surto quando tá ruim de novo. Oh, 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 achou uma caverna, achei uma caverna. Achou mesmo? Achei, eu juro. Uau, você achou mesmo. Acho que o pessoal não vai ficar surto. Tem um pedaço de perna aqui na frente. Opa, 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 calma aí. Parece que estamos na caverna do pé grande. Eu ouvi um barulho muito estranho. Olha as imagens lupestres na parede. Caraca, foi você que desenhou, Allan? Ele tá aqui, ele tá aqui. Por que eu não tô atirando? Por que eu não tô atirando? Eu tô mole, eu tô mole, eu tô mole. Eu tô mole. Por que eu não tô atirando? Por que eu não tô atirando? Escludiram o cu dele, escudiram o cu dele Mano, eu nem tiro aqui nele Como é que dá tracking nele? Tem que trocar, é feio pra trocar Não, eu já peguei, eu já usei Mas cadê ele, velho? Ali, olha no mapa, olha no mapa Eu perdi minha vida toda, cara Me dá essa vida aqui, ó Ele tá aqui, ele tá aqui, cadê ele? Eu tô vendo a caverna, vai lá Ele tá parado ou ele tá correndo? Não, ele tá correndo, tá correndo Vocês botaram sensor nele? Botei, 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 botei um monte Mano, eu não sabia atirar, velho Cadê você aí? Acho que deu ruim O que aconteceu? O Alan caiu do penhasco O Alan tá vivo, o Alan morreu Será que vocês estão lá embaixo, mano? Ah, não, dá pra rílar, dá pra rílar Não, dá pra rílar, não sei como faz Ah, é, dá pra rílar, eu tô morrendo Alguém me cura aí, mano Mano, o Alan morreu Eu tô aqui, velho, eu morri, eu caí do penhasco, cara Caralho, eu tô morrendo do penhasco, Capitino Volta aqui, vem pro outro lado aqui Não pode descer por aqui, não? Mano, tá escritando, tá escritando que eu tô morrendo, velho Pelo amor de Deus, mano Tá escritando Tá escritando, velho Me cura, cara Ah, eu tô preso Mano, me cura Me cura também, porque eu tô preso aqui Eu vou ter que cair aí Eu não tenho Eu tenho zero meditito Ah, não, né? Vocês têm cura? Não, não tem, velho Não tem cura Ai, por que você se jogou, Capitino? Por que não dava pra subir mais? Eu tava preso Não tinha o que fazer Vamos jogar, gente Vamos jogar, vamos jogar Vamos recomeçar, né? Porque puta merda, né? Ameão falou Que bom o bagulho, mano Caraca Novas vítimas Olha, é minha mão É minha mão Aquela aí é minha mão, velho Tô famoso Quanto dano cê deram no pé grande? Quanto dano cês deram no pé grande? Sei lá Eu nem vi, velho Acho que foi 13.500, eu acho